Boas pessoal, trago-vos a segunda parte da resolução do nosso terceiro problema de análise retrógrada. Eu penso que consegui resolver o problema, mas peço-vos que vocês vejam isto com muita atenção e se encontrarem alguma inconsistência, digam-me, eu de facto não tenho as soluções, portanto eu não sei se estou no bom caminho. No entanto, parece-me que sim. Ora, nós no vídeo anterior fizemos uma análise à dinâmica da posição e vimos que se fossem as brancas a jogar, que estavam a ameaçar a dama para G4 mate e vimos também que os últimos lances das negras poderiam ser D6, E por D6, C por D5. Eu até cometi um erro que depois ratifiquei nos comentários, eu até disse que podia ser C por D5 check, mas obviamente o rei não está em C4 nem em E4, portanto não pode ser C por D5 check. Eu disse também que o lance podia ser B4 ou A por B4 ou C por B4. Falei ainda também que um dos lances podia ser uma promoção em E1, E1 e Lala Bispo, e expliquei que o rei perdeu é impossível porque isso viria de uma posição ilegal. Ainda dentro da análise dinâmica da posição vimos a mesma coisa, mas para o caso de serem as negras a jogar. E reparem que as brancas teriam muito mais opções se fossem as negras a jogar do que vice-versa. Então, se calhar, como as negras têm menos opções de lances, nós vamos tentar verificar se estes lances de facto podem ser jogados. Preciso fazer menos verificações do que se fosse verificar os lances das brancas. Vamos então verificar os lances das negras 1 a 1. A primeira hipótese que nós vimos é que as negras tinham acabado de avançar o peão para D6, ou seja, o peão D que estava em D7. Isto é ilegal. Porquê? Porque se o peão negro ainda estivesse em D7, este bispo nunca teria conseguido sair de C8. Portanto, este lance não pode ter sido feito. Outra hipótese colocada é que o peão que está em E6 tinha efetuado uma captura. Vamos supor que era uma torre, que não interessa, uma peça branca qualquer que estava ali. E nós conjecturámos que, efetivamente, o último lance das negras podia ter sido uma captura ali em D6. Ora, isto é ilegal. Se este peão estivesse em E7, então, o bispo que estava em F8, um dos bispos de casas negras, nunca poderia ter saído de lado dentro. Da mesma maneira que vimos ainda há bocado que o bispo de casas brancas não conseguiria sair, desta vez saiu o bispo de casas negras que não conseguiria sair. Ele está cá fora. Portanto, este lance também é ilegal. Vamos ao outro. Econcionámos também a hipótese de o último lance das negras ter sido uma captura em D5. Mais uma vez, vamos imaginar que é uma torre. Isto também seria ilegal. Porquê? Se as negras tivessem capturado uma peça em D5, significaria que este peão, que está em C6, teria vindo de D7. E se este peão veio de D7, então o peão que está em D6 veio de D7. Então já temos uma captura necessária, duas capturas, três capturas. Como temos aqui peões dobrados, tivemos aqui, provavelmente, nesta casa, uma captura. E depois ainda tivemos a captura em G1 para promover a bispo. São cinco capturas e, como sabemos, as brancas só tinham quatro peças em falta. Era impossível as negras fazerem cinco capturas quando só havia quatro peças para capturar. Portanto, este lance também vem de uma posição ilegal. Vamos ver também este lance aqui. É um igual a bispo. Isto também é uma posição ilegal. Porquê? Nós já tínhamos visto na análise que fizemos no vídeo anterior, que as brancas não tinham peças suficientes para que as negras conseguissem chegar com o peão aqui. Nós já tínhamos chegado à conclusão que o peão negro tinha promovido em G1. Portanto, é um igual a bispo também é ilegal. E vamos agora aos últimos três lances, que são os mais trabalhosos de refutar. Um deles seria esta hipótese, que o último lance das negras foi uma captura em B4. Isto é impossível. É legal. Porquê? Já vimos que o peão branco, que promoveu a bispo, foi o peão da coluna A. Se o peão negro ainda estivesse na coluna A, o peão branco não teria conseguido passar. Ou, para passar, teria que fazer uma série de capturas que iria exceder as tais quatro peças brancas disponidas. Portanto, este lance aqui é ilegal. Outra hipótese seria que o peão teria capturado, mas vindo da casa C5, C por B4. Isto também é ilegal. Mais uma vez, por causa do número de capturas necessárias para chegar à posição, ele para chegar a C5 teria que ter feito duas capturas, depois mais a captura para B4, já são três. Depois temos aqui uma captura pelo menos no centro necessária e mais esta aqui embaixo em G1 para promoção, cinco capturas, não dá. Este lance é, portanto, ilegal. Por fim, equacionamos a hipótese do último lance das negras ser o simples avanço do peão para B4. Como iremos ver, isto também é ilegal, mas é um ganho mais difícil de mostrar. Vamos ter que retroceder mais um bocadinho. Ora, se este peão estava em B5, antes disso ele só podia estar em dois sítios. Ou estava em A6 e capturou uma peça em B5, ou estava em B6 e avançou para B5. Isto no lance anterior. Comecemos por verificar a hipótese do peão estar em A6. Se o peão, duas jogadas antes, ainda estivesse em A6, teríamos o mesmo problema. O peão A não teria como chegar a B8, sem ter que efetuar mais capturas do que aquelas que são possíveis com as peças disponíveis. E como iremos ver, para finalizar estas análises, o peão em B6 também é uma posição ilegal. Porquê? Se o peão estivesse em B6, isso resolveria o problema do peão branco ter conseguido chegar a B8, mas criaria um outro problema. Como é que o bispo, depois de ter sido promovido, saia dali? De facto, com o peão negro em B6, não há forma alguma que o bispo em B8 conseguisse chegar às casas onde as brancas têm os bispos, que é um em F2 e o outro em A6. Portanto, isto também é uma posição ilegal. Sendo assim, assumimos que era a vez das brancas jogarem e vimos que todos os rancos das negras eram ilegais. Portanto, isso significa que assumimos de forma errada e quem é a jogar são as negras. E são, portanto, as negras que dão checkmate nesta posição. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre os atores. Até à próxima.